Quer aprender a criar esse efeito aqui no Corel? Então fique comigo até o final que você vai ver que é bem fácil de fazer. Fala pessoal, aqui é Steve, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. No vídeo de hoje eu vou ensinar vocês a aplicarem o efeito Sticker aqui no CorelDRAW. Um efeito muito legal que cria a aparência de um adesivo e a gente vê sendo aplicado muito em imagens, mas que também pode ser usado para dar um toque especial em textos. Por isso, já deixe o seu like, se inscreva no canal caso ainda não seja inscrito, aproveite e ative o sininho de notificações, assim você sempre vai ficar por dentro das novidades. Bom pessoal, já aqui na tela do Corel, nosso primeiro passo é criar um fundo para aplicação desse efeito, para ficar melhor a visualização, então eu vou criar um retângulo do tamanho da página e com a ferramenta preenchimento interativo eu vou criar um preenchimento gradiente, em tons de roxo mesmo, para ficar bem legal. Então eu vou colocar aqui de um tom mais claro até o tom mais escuro. Vou eliminar o contorno e vou bloquear aqui para poder trabalhar sem que eu tire esse retângulo do lugar. Vou colocar aqui o texto que eu vou trabalhar, vou botar aqui a palavra adesivo mesmo, e vou escolher uma fonte que fique legal esse efeito. Normalmente as fontes mais cheias são melhores de aplicar esse efeito, pela questão da visualização fica mais interessante. Pronto, feito isso eu vou colocar aqui a fonte em um tom amarelo e vou agora na ferramenta contorno começar a aplicar os contornos. Vou precisar de dois contornos para esse efeito. Então o primeiro eu vou aplicar um contorno externo de 15 pixels e vou colocar numa cor mais escura, num roxo, agora mais escuro do que o fundo do texto, do fundo que está aqui para a gente aplicar o efeito. Vou separar o contorno da fonte, da palavra no caso, e aí vou selecionar esse primeiro contorno que a gente aplicou e vou aplicar um segundo contorno nele de 20 pixels, um contorno externo também, porém esse na cor branca. Pronto, agora também eu vou separar o contorno do texto e vou selecionar todo o texto com os dois contornos. Vou agrupar para sim aplicar o efeito 3D de enrolar página, para dar aquela impressão de como se a pessoa estivesse puxando o adesivo para arrancar. Então essa parte da cor do enrolamento eu vou colocar na cor prata, um prata bem clarinho mesmo. E os valores aqui eu não vou alterar, dou um OK e pronto. Agora sim a gente tem como se fosse uma pessoa removendo o adesivo. Vou aqui com o texto selecionado novamente, vou fazer uma cópia do jeito que está aqui, e vou selecionar a de baixo para trabalhar com ela. Para isso eu vou primeiro ocultar a que está por cima e com a de baixo selecionada eu vou pintar de preto. Vou voltar ali no contorno, no efeito 3D de enrolar página e vou pintar também de preto a cor do enrolamento. Feito isso, agora eu vou em efeitos e desfocar para aplicar uma desfocagem gaussiana. Uma desfocagem um pouco menor do que a que está aqui. Eu vou botar aqui de 15, tá bom. E vou também aplicar uma transparência. Aqui a transparência não precisa ser muito forte. Eu vou colocar aqui para ver. Vou colocar aqui 75 e vou exibir aqui novamente o texto. Se você achar que ficou muito claro, você pode voltar ali novamente, seleciona o texto que a gente pintou de preto, volta lá na transparência e reduz o valor para ela ficar um pouco mais escura. Eu coloquei 55, parece que ficou um pouco melhor. Dá um destaquezinho maior na profundidade. E agora para concluir o efeito, para deixar ele ainda mais realista, nós vamos com a ferramenta elipse. Vamos criar aqui um elipse bem... Vamos esticar bastante, né? Fazer uma... Uma elipse bem esticada e com pouca altura. Aí eu vou pintar de branco. Deixar dessa forma que você está vendo aí, sem contorno. E agora nós vamos também em efeitos, desfocar. Desfocagem gaussiana. Aí você vai aplicar uma... Uma desfocagem não tão exagerada. Eu botei 30 aqui, eu acho que ficou muito. Você pode reduzir. Aí nós vamos colocar... Eu vou reduzir só um pouco também. Vou colocar aqui 25. Eu acho que vai ficar bom. 25 ficou legal. E aí é só aplicar uma transparência também no valor de 25, né? Para poder ficar bem clarinho mesmo. Bem suave. Só para dar aquele brilho na palavra, né? Para ficar mais realista ainda. Enfim, está aí o efeito adesivo aplicado aqui no Corel de maneira bem fácil e que fica bem bacana, não é verdade? Mas me conte aí nos comentários o que você achou desse efeito. Eu gostaria de saber a sua opinião. Não se esqueça de deixar o seu like e se inscrever no canal. Compartilhe com seus amigos para que eles também possam aprender um pouco mais sobre o Corel. Essa ferramenta tão incrível e utilizada no mundo inteiro por designers. E se você quiser sair do básico até o avançado em pouco tempo, eu te convido a conhecer o curso Designer na Prática. Lá você vai aprender diversas técnicas que vão elevar o seu nível no Corel a um outro patamar. Não perca essa oportunidade, pois está com um desconto de 67%, mas por tempo limitado. Então corre lá antes que essa promoção saia do ar. O link está na descrição. Hoje eu vou ficando por aqui, mas estarei de volta na próxima semana. Um grande abraço, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.